Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal Mundo precisa mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente o seu coração, mas antes eu convido você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo, basta clicar lá no sininho e na opção Todas. Tema do devocional de hoje Jesus é muito mais que o suficiente e a passagem está em Levítico 20 verso 6 que diz, voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiums e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles, eu o eliminarei do meio do seu povo. Meu irmão, minha irmã, Deus diz que ele se voltaria contra qualquer pessoa que consultasse espíritos familiares e procurasse médiums para se prostituir, seguindo-os em vez de seguir ao seu Criador conforme essa passagem. Multidões consultam as estrelas antes de tomarem decisões, até para coisas tão simples como em que época cortar o cabelo. No entanto, um estudo da palavra de Deus simples mostra claramente que tais coisas são abominação para Deus, até mesmo usar e depender de amuletos da sorte é uma afronta a ele, a nossa fé deve estar somente nele e não numa porção de outras coisas. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo não precisam depender da sorte, podemos confiar que Deus já nos abençoou através de Jesus na cruz. É errado buscar orientação para nossas vidas através de qualquer meio, exceto o próprio Deus, a sua palavra, ou um amigo ou conselheiro cheio do Espírito Santo que seja aprovado por Deus. Ele fica ofendido quando procuramos essas outras fontes e quando o fazemos. Deus, não temos a vida pacífica, alegre e próspera que Ele preparou para nós. Se você já buscou orientação de médiuns, guias espirituais, horóscopo ou qualquer outra atividade oculta, encorajo você firmemente a se arrepender de todo o coração, apropriar-se da misericórdia dEle, se afastar disso por completo. E depois eu incentivo você a manter o seu coração puro e a tomar cuidado com o que você lê, com o que você vê e com o que você ouve. Assim, como você não pode ouvir bem duas estações de rádio ao mesmo tempo, também não pode servir dois senhores. Lucas 16, 13 diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você pode ter de escolher novos amigos caso eles o estejam enchendo com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você pode ter que mudar de canais aí, de TV na sua casa, parar de ver certas coisas na internet e escolher novas estações de rádio para ouvir enquanto dirige seu carro, a fim de impedir que a sua mente seja cheia de coisas que não agradam a Deus. Agora preste atenção, caso você perceba que conversas negativas e ímpias estão enchendo o ar ao seu redor, mude seus hábitos com relação ao que houve. Ao mesmo tempo, não deixe que essas conversas negativas saiam da sua própria boca para serem ouvidas por você mesmo e pelos outros. Jesus disse em Mateus 5,8 Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Se você tem um coração puro, desfrutará de clareza mental. Você perceberá nitidamente o plano de Deus para a sua vida e não se sentirá sem objetivo ou confuso. Para manter o seu coração puro perante o Senhor, afaste-se das coisas que contaminam o seu coração. Viva uma vida pura e limpa que flua como água cristalina, porque Deus é a sua fonte. Quando Jesus estava naquele madeiro, ele gritou, está consumado. Ali começou um novo tempo, uma nova aliança. Ali foi a prova mais que suficiente do amor dele por mim e por você. E quando você entender no fundo da sua alma que Jesus é o suficiente, sua vida mudará de uma forma incrível e, em hipótese nenhuma, você procurará outras fontes para beber. Para que nada afete a nossa caminhada, precisamos definir se Jesus vai ter um lugar de importância em nossa vida, sendo a prioridade número um. O motivo pelo qual o evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Falamos para a nossa família que Jesus é suficiente, mas na primeira crise financeira nos sentimos abatidos e começamos a esmorecer na fé e correr para outras fontes. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé e correm para outras fontes. Meu amado irmão e irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por ele. Por vezes nós falamos assim, Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. Jesus te diz através dessa mensagem de hoje, pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando vidas, eu continuo ressuscitando o que morreu em sua vida e você não precisa de mais nada, absolutamente mais nada, apenas de mim. Meu amado, o mesmo Deus que fez no passado, continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinos, pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história, só depende de você. Olhe para trás, olhe para o passado. Como assim, Vinícius, você fala tanto para não olhar para o passado? Mas em outro contexto, olhe para dois mil anos atrás, onde Jesus gritou naquele madeiro, está consumado. Ali começou uma nova história para você. Jesus já conquistou tudo para você na cruz. Deus, basta que você olhe para ele e tenha acesso a isso, através da sua fé. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença viva. Pai querido, que esta mensagem seja poderosa no coração dos meus irmãos e irmãs. Que seja um despertar daquelas pessoas que estão ouvindo. Muitas pessoas procuram diversas fontes para beber da água viva, que só o Senhor carrega. Que elas acordem a tempo, papai. Jesus é mais que suficiente e pode mudar realidades. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo de sempre. Não precisamos de nada, mais nada, apenas dele. Os acréscimos virão como consequência da nossa conexão à videira. Obrigado, papai, por Jesus. Obrigado, Jesus, por ser o suficiente em nossa vida e pela sua prova de amor por nós naquela cruz. Viveremos para honrar e glorificar o teu nome. Obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar numa cadeira confortável. Fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar Enquanto você inspira Que a bondade e o amor de Deus Tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus Vai substituir Tudo de ruim que está aí dentro de você. A medida que você inspira o amor de Deus A medida que você inspira o amor, a bondade, a alegria do Senhor Tudo que é de ruim vai saindo de você Através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda Continua de olhos fechados Você vai imaginar pela fé Você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente De braços abertos Ele quer te abraçar agora É o momento entre você e ele Então corra para os braços e o abrace fortemente E nesse abraço E nesse abraço envolvente Você vai entregar para ele Todos os seus medos Ansiedade, preocupação Tudo que você carrega de ruim em você E vai receber dele Tudo que ele carrega Que é um fardo leve É alegria Paz, amor Graça Então abrace agora ele fortemente E receba tudo o que ele é E entregue para ele Tudo que você tem aí Que te incomoda Olha como o abraço dele é envolvente E agora eu vou deixar você Abraçado com Jesus Durante alguns minutos Então desfrute desse momento Por que você tem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.